Participe da Escola Bíblica Nacional de Obreiros do Nordeste, de 20 a 22 de maio na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Tema Fundamentos da Teologia Pentecostal, com renomados preletores ministrando no poder do Espírito Santo. Inscrições nos sites comadalp.org ou cgadb.com.br. Escola Bíblica Nacional de Obreiros em Abreu e Lima. Uma realização Cgadb, Comadalp e Umadene. Apoio CPAD. Subsídios Lições Bíblicas Adultos Lição 7 Poder sobre as doenças e morte Meus amados, estamos de volta com as nossas lições bíblicas e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, poder sobre as doenças e a morte. Você que é professor, que é superintendente da EBD, deve se dedicar ao aprofundamento desta lição, porque ela vai revelar muitos aspectos sobre a missão de Jesus, seu ministério, o desfecho que isso vai ter no ministério apostólico também e na história da igreja. Lembrando que a lição traz o objetivo geral e os objetivos específicos, sendo que o geral nós queremos mostrar o poder que Jesus exerceu sobre as doenças e a morte. E os objetivos específicos você vai encontrar nos tópicos da lição, conforme está detalhado aqui. Então é o seguinte, nós vamos chamar a atenção que o ministério de Jesus, em diferentes momentos, em diferentes lugares, ele encontrou pessoas enfermas, encontrou pessoas que já haviam morrido. E o que a escritura vai mostrar que o Senhor, como aquele Messias prometido nas escrituras hebraicas, ele vai cumprir todas aquelas profecias que o Messias iria trazer cura, restauração, libertação. Isso o Lucas vai mostrar com muita clareza. E a gente vê, já no primeiro tópico, as doenças, perdão e cura, na história do paralítico de Cafarnaum. Essa história que está nos evangelhos sinóticos, mostra aquele homem que é levado por uns amigos, por quatro amigos, e quando ele é colocado diante de Jesus, Jesus diz uma palavra, primeiro uma palavra de perdão. Ele diz, perdoado são os teus pecados. Isso provocou uma reação entre os religiosos, os escribas, os fariseus que se encontravam ali presentes. Aqui Jesus está no seu quartel-general em Cafarnaum, aquela residência à beira do mar da Galileia, e é onde acontece esse fato. E aí nós vamos ver uma coisa interessante. E por que que Jesus, em vez de dizer, tu estás curado, levanta e anda, primeiro ele pronuncia uma palavra de perdão, quando ele diz, teus pecados estão perdoados. Aí a gente entende, a cultura judaica daqueles dias, havia uma associação entre o pecado e as doenças. Para o povo comum, e também até na mentalidade religiosa, se alguém padecia porque estava pagando por algum erro cometido. Não há dúvida que o contexto vai mostrar que esse paralítico, ele também se sentia assim. Então Jesus, como o Senhor, como o Deus homem, e que o próprio texto vai mostrar que ele conhecia o que estava no coração das pessoas. Quando ele diz para os religiosos, por que arrasou ar dos vossos corações. Então ele sabia o estado espiritual daquele homem. E aí ele pronunciou aquela palavra de perdão. E o perdão vem juntamente com, vem associado aí à cura. Como o Tiago vai dizer na sua carta, está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, faça oração, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé curará o enfermo, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Então havia essa associação. Mas nem sempre, e nem todo caso, nós podemos colocar as enfermidades como uma consequência direta de um pecado pessoal. Isso é muito bom você, que é professor, esclarecer isso. Essa lei da retribuição é bíblica, sim. Ela acontece, está na própria lei de Moisés, nos livros da Bíblia. Mas nem sempre os princípios da cura, da restauração, são dependentes de uma lei de causas e efeitos. Então é importante você ver isso, e a lição trata disso de uma forma bem detalhada. Mas a gente chama atenção para esse fato, sobre a culpa, perdão e a cura. Então muitas pessoas, a gente chama atenção, que padecem, sofrem, por conta de remorso, ressentimentos, de não tratar devidamente com o pecado. E as consequências aparecem. As consequências vão se evidenciar. Lembrando que Paulo, quando escreve a carta aos coríntios, capítulo que ele fala da ceia, capítulo 11, ele vai dizer que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. E aí ele fala lá que havia doentes, havia enfermos na igreja de Corinto, por consequência de atitudes e ações equivocadas, erradas, ao não discernir o corpo do Senhor. É bom a gente frisar isso nesse ponto. E ainda eu digo aqui que as doenças também, não é só a questão da entrada do pecado no mundo, sim, que a doença, as imperfeições do universo estão associadas a isso. Mas o Paulo disse que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas a gente vê também uma ação de demônios nas enfermidades. Nem toda enfermidade, fica bem claro, é a ação direta de Satanás, ou de demônios. Mas há casos, sim, e é preciso ter discernimento nesse sentido, que os demônios têm influência ao causar enfermidades na vida das pessoas. A gente coloca aqui o caso daquela mulher encurvada, que Jesus chega e vê aquela mulher daquele estado, manda ela se endireitar, diz que ela está livre, e Lucas é bem detalhista e claro em dizer que ela era possuída ou tinha um espírito de enfermidade. Então nós vemos aí uma ação direta de demônios, de Satanás, sobre o corpo que Jesus veio para libertar e curar. É interessante que até essa palavra curar, traduz aí o verbo grego terapêut, ela é usada também no sentido de libertar pessoas de demônios, de libertar, porque é uma cura, é uma restauração, é uma libertação. A segunda razão que a gente vê que Jesus, razão que levou Jesus a curar as pessoas, nós temos aí o tópico 2, Jesus curar as pessoas pela compaixão. Lucas mostra isso, Marcos até enfatiza mais, quando ele mostra Jesus curando um leproso, e diz que ele movido de íntima compaixão, curou aquele homem. Veja só, então o Senhor cura, nos cura, nos liberta, não porque o mérito é nosso, ou porque nós temos mérito, não, é porque ele é bom, ele é misericordioso. José Antônio Pagola, um escritor que trouxe um relato muito interessante sobre a vida de Jesus, como se fosse uma biografia, ele fala essa questão, por que Deus ama os pobres excluídos? É porque eles têm mérito? Não, porque Deus é da natureza dele amar essas pessoas. Aqui também Jesus vai curar pela compaixão dele, e isso também era atributo do Messias, do Messias que viria, se identificar com o povo. Então todas as profecias convergem para esse Messias. Isso é bom você chamar a atenção da compaixão. Até na oração intercessória, se você não se identificou com seu irmão, com aquele que você ora, se essa oração for mecânica, não vai ter resultado. Agora se você sente o problema do outro, se você tem compaixão, misericórdia, essa oração vai ter muito mais resultado do que a outra. Aí nós vamos ver também, que eu já até adiantei, a questão da manifestação messiânica. Eu digo aqui que Lucas registra que em uma de suas visitas à cidade de Jericó, Jesus teve um encontro com o mendigo cego. O relato nos revela outra razão para as curas do ministério de Jesus. A revelação da sua natureza messiânica. O título Filho de Davi usado pelo mendigo era uma clara alusão ao Messias, quando ele diz, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Havia ali, já no meio do povo, esse discernimento, esse conhecimento que Jesus era o Messias, era o Filho de Davi, mostrando a sua realeza, que nós chamamos a atenção em lições anteriores. Então isso, das profecias bíblicas, das mais de 2.500 profecias messiânicas, muitas delas vão mostrar essa identificação do Messias com o povo, de levar seu sofrimento sobre ele. O próprio capítulo 53 de Isaías, detalha isso como se fosse uma fotografia do que aconteceu na cruz. E o ponto 3, nós chamamos a atenção, você vai passar isso para os alunos, é a autoridade para curar. Jesus curou porque ele recebeu essa autoridade. a gente chama a atenção, aqui do capítulo 4, 16 a 18 de Lucas, quando ele lê aquela profecia de Isaías, ele diz, Veja só, ele reivindica para si, aquela profecia do profeta messiânico Isaías. E ele mostra que ele estava capacitado para curar. No próprio caso que nós já nos referimos aqui, do paralítico, ele diz, Para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar e para curar, para perdoar pecados, no caso ali, foi que ele pronunciou a palavra de cura. Isso é a autoridade recebida. Agora essa autoridade que ele recebeu, ele delegou. Nós chamamos a autoridade delegada, aquilo que o Senhor repassou, passou para nós, para os discípulos e para a igreja. A igreja apostólica, ela vai cumprir isso aqui no pé da letra. Pedro, quando vai lá no capítulo 3 de Atos, encontra aquele mendigo pedindo esmola, ele diz, Eu não possuo prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. A gente vai encontrar vários casos de autoridade delegada, que a igreja primitiva tinha consciência disso. E nós, como igreja do Senhor, devemos nos conscientizar que o Senhor também nos delegou, nos deu essa autoridade. Não é para justificar tantos exageros, e até ações irresponsáveis que existem, por aí, em nome de Jesus. Mas que o princípio da cura é bíblico. E aí, nós falamos, amados, ainda, no item 4, que é a redenção do nosso corpo. Olha, Jesus curou pessoas, libertou, nós vamos falar isso, uma lição posterior sobre libertação. Mas, essas pessoas que ele curou, restaurou, morreram. E isso mostra o que para nós? Que a retenção do corpo, ela não se limita a essa dispensação aqui. é esse momento. Agora, existe ainda um aspecto escatológico, eu já chamei a atenção em lições anteriores, para o reino presente e o reino futuro. No reino presente, a igreja tem autoridade, recebeu a autoridade delegada, para curar em nome de Jesus, para libertar as pessoas em nome de Jesus. Mas, há aspectos ainda da redenção, que não são cumpridas agora. Por exemplo, pessoas que são curadas, eu conheço várias, no meu livro, que você deve ter em mãos, vai lhe ajudar muito, há relatos de cura impressionante, pessoas que eu entrevistei, homens idôneos, sérios, pessoas com 80 anos de idade, que me relataram coisas que, você fica espantado, que Deus fez na vida dela. Está aqui, nós relatamos aqui. Mas, as pessoas envelhecem, e essas pessoas morrem, mostrando que o nosso corpo, há um aspecto futuro, de restauração escatológica, que nós devemos atentar. Porque as pessoas desvirtuam, o ensino da escritura, tem muitas pessoas que distorcem, o ensino das escrituras, e acham que está tudo, tudo, não vê esse lado do, já agora e do ainda não, do reino. E prometem, loteiam até o céu para as pessoas, colocam as pessoas como vão ficar livres de problemas, isentos de tanta coisa, e não é assim. Nós vamos estar aqui numa luta, como diz a Dabrutosa, esse mundo é um campo de batalha, não é um parque de diversão. E tem que ter atenção para isso. Então, a redenção do corpo, é algo que vai acontecer na parucia de Jesus, na segunda vinda, que nós vamos receber a redenção do nosso corpo. Mas isso já mostra que o Senhor, tem poder sobre as doenças, sobre as enfermidades, e sobre a morte, quando Ele ressuscitou pessoas. E depois Ele torna-se, as primícias do que dó, mostrando o poder que o Senhor tem, sobre a morte. E Paulo vai naquela expressão de alegria, de vitória, onde a morte está o teu aguilhão. Então, o Senhor, Ele tem domínio sobre o pecado, sobre as enfermidades, sobre a morte, e deixou isso bem claro, e Lucas registrou esse fato. Então, caríssimo professor, mais uma vez a minha sugestão, aprofunde-se na bibliografia sugerida, se aprofunde na revista, ore a Deus, e dê uma aula mostrando essa atualidade do Evangelho, esse aspecto do Evangelho, o poder do Senhor sobre as enfermidades, o poder do Senhor sobre a morte, que nada devemos temer, se nós temos Jesus como nosso Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe. CPAD, 75 anos, a editora da Escola Dominical. Uma história brilhante, escrita com você.